Boa noite, boa noite a todos, professor Luciano Augusto aqui, ó, direto e reto. Hoje nós vamos entender as métricas do Facebook, tenho certeza que você olha pro teu conjunto de anúncios lá, olha pra tua campanha e fica perdidaço, né? Por isso que você perde dinheiro, filho, você não vai mais perder dinheiro, você tem que entender. E nós vamos falar também sobre funil de pixel. A ideia do funil de pixel, como que você vai implementar, e vamos configurar a tua conta de anúncios da maneira certa, configurar com as métricas certas que nós precisamos. Então eu quero te dar uma aula muito legal hoje, e óbvio, ir tirando suas dúvidas, nós vamos conversando, tem muita coisa pra gente falar aqui. Bom, eu, como sempre, eu levo uns minutinhos pra iniciar a aula, então se você chegou agora, pula logo aí pros 5 minutos. Então esses primeiros 5 minutos é um bate-papo mesmo, é conversar, é ver texto, mas a partir dos 5 minutos a gente começa com as aulas. Boa noite a todos que estão ingressando, olha, já estamos com 56 pessoas, muito bem, tô feliz, hein, gostei de ver. Grande Fernando, Alan, Guilherme, Leonardo, Daniel, Leila, conta pra nós aí, quem que é aluno da nossa mentoria que tá aí, da mentoria de dropshipping, quem é, quem é aluno que tá aí, conta pra nós, quero saber, quero saber. Ó, vou pedir um favor pra vocês. Galera, eu estudei bastante pra essa aula, quero caprichar, quero entregar o melhor conteúdo pra vocês, e eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa aula no Facebook ou no Instagram, aonde vocês quisessem. Se vocês puderem fazer essa gentileza, eu vou ficar extremamente agradecido. a aula vai ficar gravada assim aqui no meu YouTube, por favor, ajuda nós aí, ó, ajuda nós, ó, 1 minuto e 40 de aula, compartilha aí pra nós, compartilha, traz mais gente pra cá, a gente tá passando conteúdo de primeira, a gente tá passando conteúdo de qualidade, dá uma ajuda pro Tata aí, vai? coloca nós aí, vai, chama o povo, traz todo mundo pra cá, ajuda nós aí, por favor, por favor, compartilha, ajuda nós aí, quebra essa. Se você chegou agora, nós vamos começar às 8h05, começa o conteúdo, por enquanto, os primeiros 5 minutos é nós aqui, tamo enchendo tua paciência mesmo. Ó, os alunos aí, ó, conta pra nós, o que que vocês estão achando da mentoria, do conteúdo, conta aí, ao vivo aí, ó, ao vivo, não tem essa não, eles não ganharam pra falar nada não, tô pedindo aqui, ó, na humildade, tô na humildade pedindo pros meus alunos aí, comentarem um pouquinho. É, qual que é o objetivo da nossa mentoria? Te ajudar a construir um negócio sustentável, né, o dropshipping, ele é muito bom, mas ele pode ser totalmente insustentável, né, essa é a grande verdade. Porque se você não cuidar, cara, você joga dinheiro fora mesmo, e você tem que ter noção, tem que ter um pouquinho de noção de métrica, tem que ter noção de tudo, cara, pra, pra você conseguir ter, é, lucro nesse mercado, né, e esse é o teu grande objetivo, você entra nesse jogo pra fazer lucro, não pra deixar o Zuckerberg mais rico. E quando você, e quando você, como é que se diz, entende as métricas, pô, aí sim você vai fazer dinheiro, você precisa entender as abençoadas das métricas, cara, sem isso eu vou falar pra você aí, você tá no mato. Você não tem noção. Deixa eu ver aqui, ô, obrigado galera, ó, o pessoal tá recomendando nós aí, é isso aí, muito bem, muito obrigado, obrigado mesmo. José Carlos, deixa eu ver aqui, eu montei minha loja de dropshipping e comprei o plano, estou começando agora com minha loja, né, tem mais ou menos uma semana. Não está gerando tráfego na loja, você deve saber por quê. José, eu vou falar sobre isso hoje, se não tá gerando tráfego na loja, o problema é ter o anúncio, então, mas você já vai descobrir por quê, eu vou te ensinar as métricas sobre isso, tá bom? Vinícius Caldeira, o valor hoje é 3.990 reais, mas vale cada centavo, cara, eu garanto pra você, eu me dedico muito pra galera da mentoria, eu procuro dar o meu melhor, não sou só eu, tem mais dois mentores lá também, né, que é o Dreyson, que é um cara espetacular, que é o João, que é outro cara espetacular, e a gente se completa, cara, porque a gente trabalha mesmo em conjunto, beleza? Vamos ver aqui, bom, vai iniciar, mais um minutinho nós iniciamos, mais uma vez eu peço pra vocês, compartilhe isso daqui, ó, Rosinaldo, é nós, Rosinaldo, tamo junto. Ajuda nós aí, ajuda os amigos, compartilhe esse trem aqui, traz mais gente pra cá, vamos lá, gente, pô, eu entrego um conteúdo fenomenal pra vocês. Ô Vinícius, depois você me manda um WhatsApp aí, que a gente conversa, eu te ajudo lá a adquirir a mentoria, daí eu te explico como que é, sobre desconto, eu não entendi isso do desconto de curso aqui. Ó o Alan, obrigado Alan, Sandra Monteiro, enquanto ao rastreio do produto, a aula já está sendo providenciada, Sandra, já tem uma aula de rastreio, eu acho que eu só não postei pra vocês, é porque vai entrar agora nas próximas semanas. Ô Vinícius, Seda e Bauru, vamos tomar um café aqui então, fio, antes de você comprar a mentoria, vamos tomar um café junto, é, só me chamar. Antônio Marcos, seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você está aqui com a gente, fico feliz, hein? Galera, 8h05, iniciando a nossa aula, vamos lá, vamos lá. Júlio Anjos, obrigado, meu irmão, obrigado, realmente, ela vale mesmo, gente, não é uma puxação de saco. Confirme pra mim, estão vendo a telinha do teacher, posso continuar a partir daqui? André, muito obrigado a você, meu irmão, muito obrigado a você. Galera, vamos lá, fogo no parquinho, seu creio, é nóis, estão vendo a tela, né? Estão vendo a tela. Pet Lovers, o convertimento espartano, nós vamos ver se a gente revive ele aí nos próximos dias, tá? Depende das pessoas, né? Se as pessoas não usarem, ferrou. Mas, quem sabe, porque até pra dropshipping é legal, viu? Obrigado por perguntar. Vamos lá? Beleza, vamos lá, começou, vendo a tela. Galera, funil de pixel, gente, eu vejo vocês errando tanto. Tem gente que me escreve e fala, Luciano, será que a minha campanha tá boa? Quando o cara fala isso, eu já vi que ele não entende nada de funil de pixel, ele não entende nada de análise de métrica, tipo assim, né? Tá perdido. É o cara que foi convidado pra uma festa a rigor e chegou de bermuda e chinelo, né? E tá lá conversando com as pessoas, não tá nem sabendo onde tá. Então, é isso que eu penso de vocês quando vocês vêm com essas conversas. Então, vamos mudar isso daí? Vamos aprender a analisar? Porque se vocês aprenderem a analisar, vocês vão crescer demais. Vocês não têm noção da importância de entender sobre o pixel, da importância de entender sobre o funil de pixel, da importância de olhar pra tua campanha sabendo o que você tá vendo. Não adianta você olhar pra um monte de número, não é verdade? Você olha pra um monte de número e você tá ferrado, cara. Você não sabe pra onde ir, tá? E isso tem que mudar hoje. Chega disso, hein? Hoje você vai fazer a coisa certa. Você tomou a decisão certa por estar aqui. Então, você vai fazer a coisa certa. Então, vamos conhecer o funil de pixel. Olha só, quando você coloca uma loja no Shopify, faz anúncio no Facebook, você sabe que faz um funil. Só o processo de colocar um pixel na tua loja, seja no Shopify, seja na tua landing page, você configura o teu pixel nas tuas páginas, você cria um funil aí. Automaticamente funil. Só que é um funil horizontal. Eu vou explicar ele verticalmente, que é pra você entender um funil, o processo de um funil, né? Você tá acostumado a olhar assim. Então, quando você tem no teu pixel visualização de conteúdo, você tem o topo do funil. É a boca. É onde todo mundo entra. Trocentas mil pessoas vão lá em visualizar o conteúdo do teu website. Qual que é o segundo nível? Adição ao carrinho. Opa! O cara visualizou o conteúdo do site. Adicionou o carrinho, ele desceu um nível no funil. Tá. Adicionou o carrinho. Aí ele vai colocar, vai fazer a finalização de compra. Iniciar. Iniciar a finalização de compra. Ele desceu mais um nível ali. Então, peraí. O cara já tá muito interessado em comprar. Depois da finalização, ele vai pra inclusão de informações de pagamento. Ou seja, colocar o cartão de crédito dele. Ou vai, então, imprimir o boleto. Ele chegou aqui, ó. Inclusão de informação de pagamento. E aqui entra a parte da compra. O processo da compra. Esse é um funil de pixel. Do jeito que eu tô te colocando aqui, talvez você não perceba. Mas você pode ver isso aqui nas tuas métricas do Facebook. Na hora você vê isso aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei uma loja test que eu tenho. Que é a loja que eu vou te mostrar. Inclusive, é a loja que eu uso pra dar aula, né? O Compras Express. Olha que interessante. No meu Compras Express, no período aí do... No último período, acho que 28 dias. Nós tivemos 35.200 pessoas. Que viram a página. Exibição de página. Ou seja, é aquele evento do pixel chamado o quê? Page View, né? Quem aí de vocês já colocou Page View? O evento do pixel Page View e já tentou otimizar por Page View. Isso significa que o Facebook vai tratar de trazer pessoas que têm probabilidade de clicar no teu anúncio e visualizar a tua página. E dar o famoso Page View. Ok até aí? Então, como que é o funil do pixel, Luciano? Esse evento de exibição de página, de Page View, ele é o evento do teu pixel do Facebook. É o evento que tá lá dentro. Portanto, ele faz parte do funil do pixel. É a primeira coisa, é o topo do teu funil. Qual que é o segundo? O segundo deveria ser aqui, ó. Adicionar ao carrinho. Add to Cart. Ah, Luciano, mas por que o teu tá em quarto, não tá em segundo? Pelo seguinte. Eu uso muito o Landing Page. E a Landing Page no Shopify, tá? Tô falando do... é um problema do Shopify. A Landing Page do Shopify não computa adicionar ao carrinho. Então, como eu uso o Landing Page e a pessoa adiciona o carrinho lá, isso não computa. Mas a partir do momento que ele começa a dar um initiate checkout e um add payment, aqui, né, o adicionar, o informação de pagamento, ele começa a computar. Você tá vendo que interessante? Então, vamos ignorar, na minha análise aqui, o meu Add to Cart. Porque eu não computo isso no Facebook. Exatamente por eu trabalhar com Landing Pages. Eu uso muito mais Landing Page do que a própria loja. Mas pras próximas aulas, eu tô começando a fazer direto na loja, porque muitos de vocês não tem Landing Page, né? E a gente sabe disso. Bom, então aqui nós temos o topo do funil, com exibições de páginas, Page View. Aí nós temos o initiate checkout, o add payment info e o compras, tá? Isso daqui é um funil de pixel. Luciano, beleza, explica melhor esse trem pra nós. Vou explicar. Pera aí, só colocar essa imagem pra cá, que tá me atrapalhando. Então, vamos supor que eu tive ali, ó, quantos mil? 35.200 exibição de páginas. Tá aqui, ó. 35.200 exibições de páginas. Foi isso que eu tive no meu projeto lá, no meu website, fechou? Depois eu tive 725 finalização de compras iniciadas. Aí eu tive 196 informações de pagamento adicionado, ou seja, as pessoas chegaram a adicionar informação de pagamento, né? Imprimiram o abençoado do boleto, mas não pagaram. Provavelmente foi isso, né? Quando é cartão, aprova. E desses 196, nós tivemos 16 compras. Esse é o meu funil de pixel. Luciano, beleza, eu já tinha anotado isso daí. Mas qual que é a real utilidade disso? Quando você começa a dominar o funil de pixel, e você começa a entender as tuas métricas, você encontra o problema. E quando você encontra o problema, você parte pra solução e você começa a vender. Por que que muitos de vocês falam o seguinte? Pô, a minha loja vendeu um e não vendeu mais. Nossa, a minha loja tá tendo acesso, mas não tá vendendo. Ah, a minha loja, a pessoa adicionou o carrinho, mas não tá indo pra frente. Cara, quando você começa a entender essa métrica, você sabe aonde arrumar. E esse é o grande diferencial. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa aprender aonde arrumar pra continuar vendendo. Então, analisando esse meu funilzinho de pixel, eu vou te mostrar o seguinte. Vamos aí pras conversões. Ó, entre visualização de conteúdo e finalização de compra iniciada, eu tive 2,08% de conversão. Não é uma conversão ruim. Um funil de marketing tradicional trabalha com 1%, de 0,5% a 1%. Ou seja, não está ruim, mas pode ser muito melhor. Pode ter 10% aqui, que seria o ideal. Mas ok, vamos deixar aqui que ele tem aí 2% de conversão. Então, eu já vou bater o olho aqui, já vou falar, pô, não tá tão ruim. Mas eu tô precisando melhorar uma outra métrica. Qual métrica que eu tenho que melhorar? Entre a minha finalização de compra e a inclusão de pagamento, eu também tenho mais 2%. Olha que interessante. Perdão, entre a minha finalização de compra e o pagamento e a compra, eu tenho mais 2%. Então, a minha conversão até sobe aqui, ó. Dá 2% de conversão, 2,5% de conversão. 725, 16 compras. Tá? Enfim, o que eu quero te mostrar com isso? Que você tem que começar a olhar pro teu funil de pixel com esse olhar mais crítico de como ele funciona. Olhar pra ele, realmente entender as suas métricas pra saber o que fazer. Isso aqui que eu tô mostrando pra você é simplesmente uma análise bem simplória do teu funil de pixel, mas que realmente funciona. E nós temos que organizar isso daqui visualmente lá no teu Facebook, no teu gerenciador de anúncio, pra você não ficar mais perdido. Você tem que saber quantas pessoas visualizaram o teu conteúdo, realmente chegaram lá no teu pixel de page view, pra saber quantas pessoas ali começaram o processo de pagamento. Esse é o grande segredo do jogo, tá? E é isso que eu queria ensinar vocês a configurar hoje. Com isso, vocês vão fazer vendas. Vocês vão poder melhorar aí o processo, aprender a avaliar a métrica, entender o produto, entender qual produto tá vendendo, qual não tá vendendo, pra você poder continuar no jogo. Identificando problemas. Digamos que você tem 10 mil visualizações no teu page view. Sei lá, teu page view, você entrou lá, cara, e tá bombando, né? Que o page view é o Master Jedi. Tem 10 mil visualizações rápidas aí, no teu page view. Só que você teve só 100 adições ao carrinho. Olha que interessante, as pessoas chegaram no teu site, deram o page view. Mas só 100 pessoas adicionaram ao carrinho. Você sabe qual é a maior, o maior erro que nós podemos identificar, o maior problema que leva a acontecer isso? Pô, se 10 mil pessoas entraram, e nem 2% adicionaram ao carrinho, pô, não tive nem 200, cara. Eu tive 1%, ou menos, é porque você, o teu site não tá passando confiança. Por isso que você tem que ter um check-out bonito, você tem que colocar lá as garantias, principalmente, tem que colocar a garantia, você tem que colocar, fazer realmente um check-out legal, colocar informação do produto, tá? você tem que passar confiança. Se você é um cara que simplesmente joga conteúdo lá dentro, você não passa confiança. E quando não se passa confiança, filhão, já era, você quebra, você não vende. Então, só de olhar aqui, eu sei o que tá acontecendo. Eu falo, opa, peraí, eu tenho tantas mil visualizações, mas só isso de check-out, só adição ao carrinho, né? Só isso daqui, de add to cart, pô, tá errado. Então, peraí, não tá gerando confiança. Isso acaba com o meu, todo o meu processo de venda. Cara, é só você dar um tapa no teu check-out que vai começar a aumentar o número. E aí, o teu funil volta a funcionar. Mas é importante você ter essa métrica. Ah, Luciano, mas então, eu vou fazer o seguinte, digamos que eu tenha 10 mil visualizações, eu tive 2 mil adições ao carrinho, mas só 50 pessoas iniciaram ali o processo de finalização. Cara, é um problema do teu check-out. Aí já não é problema da tua página, nem da tua oferta, as pessoas chegaram, elas adicionaram ao carrinho, só que quando elas foram tentar pagar, tá dando pau, tá dando erro aqui. Ou é problema no mercado pago, ou é problema no PagSeguro, cara, corre e vê, tenta fazer compra, chama seus amigos, tenta avaliar o teu check-out, de repente, a lã de beijo não tá legal, quando o cara clica pra pagar, não tá indo. Cara, é exatamente aqui o problema, entre o teu check-out e a finalização, não é o teu anúncio. Isso é muito comum, porque vocês ficam perdidos, vocês chegam pra mim, vai, Luciano, olha só, olha essas métricas. Cara, eu olho, eu interpreto. Então, você tem que interpretar, olhando simplesmente o teu funil aqui, peraí, então, quer dizer que se eu tive 10 mil visualizações no meu site, e só 10 adições ao carrinho, o problema é confiança. Ou, o teu cliente não confia em você? Acabou, cara, você tem que melhorar o teu check-out, senão já era. Ah tá, mas então, se eu tive boas adições ao carrinho, e poucas finalizações de compra, é algum erro entre o check-out, tá, e a finalização de compra, tá dando pau. Ou você colocou uma informação lá errada, tem gente que coloca CPF, endereço, coloca tudo, o cara não tem tudo isso pra preencher. Então, tem mais isso, de repente você tá pedindo tanta informação pro cara fazer um pagamento, que ele não vai fazer. Cara, você perdeu, você tá perdendo dinheiro aí. Tá, então, isso é importante. E se nós tivemos, e se for ao contrário, né, vamos colocar o seguinte, é, só uma pergunta, vocês entenderam aqui, essa analogia que eu fiz? Tipo, se eu tenho 2 mil adições ao carrinho, e só 50 a finalização, que tá tendo um erro de comunicação entre eles, ou você tá pedindo muita informação, e aí o cara demora a preencher, ele desiste, ou recarrega o navegador, ou no celular, ele tá no celular e não vai ficar preenchendo um monte de coisa. O teu, o teu, o teu, a adição ao carrinho, ao checkout, ele tem que ser o mais rápido possível. Não peça cadastro, né, eu sei que é legal pedir cadastro, mas não peça. Ser honesto pra você. Tenta evitar o mínimo de dados possível, tá, vocês estão começando a entender? É isso que muitas vezes vocês estão perdendo dinheiro, tá, olha só quantas pessoas, 242 pessoas, sejam todos bem-vindos. Fechou? Isso é importante você entender. Bom, beleza, Luciano, mas e agora? Um outro problema muito comum, tá, você fez um anúncio, gastou, tá gastando dinheiro no teu Facebook, você tá torrando dinheiro lá, e você vai ver o teu, o teu, o teu, o teu, o teu, page view, tá com 100, tá com 100, tá com 100 visualização apenas. Aonde que tá o erro, gente? Gente, se você olhar o teu page view, e o teu page view não está crescendo, o teu problema é anúncio. É aqui que você vê aquele CTR de 0,2, CTR de 0,4. Por quê? O teu anúncio tá ruim, né? Eu não tô falando que esse tá ruim, esse é um anúncio exemplo. Eu achei até bacana esse anúncio aqui, tá? Eu achei muito legal. Não sei de quem é. É um anúncio exemplo, tá bom? Eu peguei hoje, inclusive, apareceu pra mim. Eu só quero que você saiba o seguinte, se teu anúncio tá ruim, você não tem visualização de conteúdo. Então, alguns de vocês vêm pra mim e falam, nossa, Luciano, eu tô com 100 mil visualizações de conteúdo. 100 mil page view lá no meu pixel, cara. Eu tô com 100 mil, mas eu não tô vendendo, eu acho que eu vou trocar o anúncio. Filhão, você vai mexer no time que tá ganhando? Você é louco? Se você tá com um monte de visualização, o problema não é o anúncio, cara. O anúncio tá perfeito. O problema é que você fez uma landing page meia boca, que você fez um site meia boca, que de repente nem domínio você tem, que você manda direto pra tua loja maishopify.com. Você é doido? Então, se você fizer isso, você simplesmente matou, matou o teu site. Você matou tudo. Você mexeu no anúncio que tava ganhando. O time que tá ganhando não se mexe. Então, você tem que entender um pouquinho de métrica. Você tem que saber bater o olho nisso daqui e saber pra onde ir. Tá bom? Bom, configurando o seu gerenciador de anúncios. Bom, Luciano, muito legal tudo isso que você falou pra nós. Mas tá, como que eu faço pra visualizar isso aqui? Eu quero visualizar isso aqui, porque eu não saio daqui. Eu fico a cada 10 minutos entrando nesse lugar e eu quero visualizar. Como que eu faço, então, pra que isso aí apareça da maneira correta? Pra eu poder interpretar o funil de pixel do jeito certo. Do jeito que você tá ensinando. Então, tá bom, gente. O que eu vou entregar aqui pra vocês é um conteúdo da minha mentoria, tá? Os meus alunos de mentoria estão aqui. Toda sexta-feira eu dou uma aula de conteúdo legal que é conteúdo da mentoria e, óbvio, eu aprofundo essa aula dentro da nossa mentoria. Mas você que tá assistindo aqui você vai ser privilegiado. Porque ninguém entrega esse tipo de conteúdo hoje no mercado sem cobrar. Eu entrego porque eu gero conteúdo pra vocês. Eu aprendi o famoso over delivery. É muito melhor você entregar a mais do que a menos. Então, sintam-se privilegiados. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Entrei no meu gerenciador de anúncios. Ó, não vou ver comentários agora. Não adianta perguntar porque eu não dou conta. Se não, ferrou. Entrei aqui. Beleza. Digamos que isso aqui é a visualização padrão que o Facebook me entrega. É aqui as minhas campanhas lá que eu ensinei vocês a fazer semana passada na nossa lojinha e tal. Mas, Luciano, beleza. Vamos interpretar esses números? Vamos. Mas antes de interpretar esses números vamos aprender a configurar de forma decente o teu gerenciador de anúncios. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui na coluna desempenho. Você vai clicar em personalizar colunas. Beleza? Aí agora, viu? Você vai fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Você vai clicar em todos esses X que vão aparecer aqui do lado. Tudo, tudo. Clica em tudo. Tira tudo daqui. Não deixa nada. Zera. 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 Zerou. Zerou. Aqui é o nome da campanha só. Zera esses X aí. Agora eu vou ensinar você a montar um funil de pixel perfeito pra você fazer uma análise. Porque, ó, de boa. Vocês acham que Facebook é cassino pra ficar postando. É por isso que vocês perdem e é por isso que o Mark é um dos homens mais ricos do mundo. Então vamos parar de usar ele como cassino e vamos ter métricas e tomar atitude com base nas métricas. Tomar decisões com base nas métricas. Aí chega de ser cassino. Só que pra isso você tem que primeiro configurar. Qual que é a primeira métrica mais importante que eu gosto de ver? Se chama resultados. Coloca ela aí. Qual que é a outra métrica que eu gosto de ver? É custo... Ó, digita aqui em cima. Custo por resultado. Coloca ela aí também, ó. Resultado, custo por resultado. Tá? Qual que é uma outra métrica? São 22 métricas pra você se divertir. Tá? Qual que é a próxima métrica que eu gosto de ver? Alcance. Eu já vou explicar sobre cada um. Tá bom? Primeiro vamos configurar. A próxima métrica. Impressões. Vamos lá. Então, vamos colocar mais uma aqui? Então, eu gosto de pontuação de relevância. O meu ainda tem pontuação de relevância. Alguns não estão tendo mais. Porque eu acho que é uma nova... Uma atualização do Facebook e ele não acha importante mostrar isso pra vocês. Eu já gosto de olhar. Por isso que eu não atualizo o meu pra versão nova aqui. Mas daqui a pouco eu vou ser obrigado, né? Porque ele faz sozinho isso daqui. Então, pontuação de relevância. Aí eu gosto de ver também o valor gasto. Cara, quanto que eu gastei até agora? Beleza. Tá começando a montar uma estrutura. Ainda não cheguei no funil. Eu tô montando uma estrutura de análise. Depois que eu analiso esses primeiros dados, é que eu passo a analisar o funil de pixel, tá? Então, eu já tenho ali o valor gasto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Novas conexões. Que é pra saber por onde as pessoas vêm. Custo por nova conexão também, tá? Você vai entender isso aqui na hora que a gente tiver uma. Aí eu gosto de colocar o orçamento. Qual que é o meu orçamento? Orçamento. Tá aqui. Fechou. É o orçamento que eu tenho. Que eu tô gastando. Aí eu também gosto de colocar, né? Depois do meu orçamento, é a porcentagem. Se é vídeo. Porcentagem. Porcentagem. Assistida. Né? De visualização de experiência instantânea. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar isso aqui, ó. A porcentagem média da experiência instantânea que as pessoas visualizaram. Uma experiência instantânea é uma tela exibida depois de uma pessoa interagem com o seu anúncio e tal. Eu gosto de ver isso daqui, tá? Quando é vídeo, ele substitui. Beleza? Aí sim vem cliques no link. Cliques no link. Eu gosto de colocar cliques no link todos, tá? Mas vamos colocar isso aqui, ó. E eu gosto de colocar em seguida, após os cliques no link, eu gosto de colocar o CPC. Aqui, ó. Custo por clique no link. Fechou. E aí, em seguida, tem que ser na ordem, viu? Eu coloco o CTR. Taxa de cliques no link. Vamos colocar aqui, ó. Taxa de CTR. Fechou. Então nós temos aí cliques, CPC, custo por clique, e a taxa de clique. Gente, até aqui é o básico de uma análise. Só com isso aqui você já consegue mudar o jogo, você já vai pra outro nível. Você já consegue olhar pra tua campanha, interpretar os dados, pausar a campanha, iniciar a campanha, saber quando você vai matar uma campanha, saber quando você vai continuar com uma campanha. É tudo a partir dessas métricas. Eu já vou mostrar pra vocês como eu faria isso. Tá bom? A partir de agora, daqui pra baixo, começa o nosso abençoado funil de pixel. Agora sim eu vou trazer os pixels do meu site pra dentro do gerenciador de anúncios, pra eu poder avaliar. Então eu sempre coloco o funil de pixel por último. Qual que é a primeira métrica que eu falo pra vocês? Adicionar ao carrinho. Então adicionar... Opa! Adicionar... Adicionar... Deixa eu colocar carrinho aqui, vai. Adições ao carrinho. Eu quero o total e eu clico primeiro em total, aí ele adiciona aqui, ó. E eu quero o custo, aí ele adiciona logo embaixo. Tá bom? Adições ao carrinho. Esse é o primeiro pixel que eu quero no meu funil. Porque visualização eu vou ter antes disso. Tá? Eu tenho a métrica direta no Facebook. Agora eu vou adicionar isso aí. Então, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Não, tá em inglês. Visualização. Deixa eu ver só uma coisinha aqui se eu... Visualização... Personalização de experiência... Olha, eu vou incluir essa daqui, ó. Visualização da página de destino. Tá aqui. Só que eu vou inverter. Vou colocar ele aqui pra cima, ó. Da visualização do... Do Adições ao carrinho. Então depois do CTR, coloca esse daqui, ó. Visualização da página de destino. Só pra gente ter aí um pouquinho mais de informações, tá? Feito isso, você vai fazer o seguinte. Finalização de compra. Olha lá, ó. Iniciadas. Eu quero o total e eu quero o custo. Tá? Total e custo. Fechou. Então, adições, ó. Visualização, adição ao carrinho, custo, finalização de compra. E quando o cara começa a finalizar, ele vai no Adições, Inclusão de Dados de Pagamento, ó. Tá? Que é esse daqui agora. Então, finalização, adição de informações de pagamento. É Inclusão de Dados de Pagamento. Eu quero o total e eu quero o custo também. Tá? Inclusão de informações de pagamento. Isso aqui vai me ajudar a metrificar, tá? Bom, por último, não menos importante, né? Os dois por último é o seguinte. Eu quero... Deixa eu colocar aqui. Compras no site. Compras total. Tá? E o custo por compra. E também quero o ROAS, que é o ROI. É o Retorno Sobre Investimento. Feito isso, vocês vão aplicar. Aplica esse abençoadinho aqui. E agora, em homenagem ao Tata, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão voltar lá em Colunas. Colunas. E vão clicar em Salvar. E aí, vão dar um nome pra isso aqui, ó. Funil de Pixel. Tracinho. Vivendo de Drop. Que é a nossa mentoria. Acabou. Gente. É isso que vocês têm que fazer. A partir de agora, quando o funil de vocês estiver errado, assim, vocês só vão clicar aqui em Colunas, procurar o funil de Pixel vivendo de Drop, clicar nele, que já vai carregar as métricas certinhas, do jeito que eu quero que vocês olhem. Fechou? Deixa eu só verificar se vocês entenderam. Bom, vou abrir o chat aqui rapidinho. Conta pra nós aí. Conseguiram fazer? Posso continuar? Galerinha, vamos lá. Meia hora de aula já. Falta pouquinho pra acabar. Quero saber se eu posso continuar aqui. Se vocês aprenderam a configurar aí. Beleza? Bom, enquanto vocês não respondem, eu vou continuando. Bom, galera, depois que vocês fizeram isso, vocês têm que começar a pensar nas métricas, né? Eu separei algumas coisas aqui que nós vamos falar. Primeiro, eu tenho que fazer uma análise de custo, verificar se o seu anúncio está dando lucro ou prejuízo. Tá? Lucro ou prejuízo. A gente tem que saber, né? É muito importante isso. Depois nós temos que entender o seguinte. O teu CPA. O teu CPA é o teu custo por aquisição. Quanto que você está pagando? Né? Quanto que você está pagando pra vender um produto? Cara, isso aqui é fundamental. Dependendo do teu CPA, você quebra, velho. Né? Então você tem que saber. Até pra você saber quanto que você pode pagar no máximo pra vender um produto. Fechou? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Cálculo, como que é o cálculo do CPA? Também vou te ensinar. Tá? E também o cálculo do ROE. Também vou te ensinar. Vamos rapidamente então voltar aqui pro nosso gerenciador de anúncios. Então, fechou. Vamos aprender a analisar aqui. Né? Gente, façam pergunta daqui a pouco porque agora eu não posso responder, tá bom? Agora não dá. Senão eu perco minha concentração. Bom, arrumamos o nosso gerenciador de anúncios. Tá muito legal, tá da hora. Agora você tem um funil de pixel. Você sabe o que você vai ver. Então quando você for olhar, vou começar por campanhas. Eu gosto... Se eu tiver, por exemplo, dois ou três produtos rodando, são três campanhas diferentes, só que eu saberia qual produto que tá me rendendo mais. Digamos que isso aqui, ó... Digamos que isso aqui fosse três produtos diferentes. Então eu poderia avaliar assim, ó... Eu saberia a taxa de clique. Eu saberia a taxa de clique. Eu saberia quanto que eu tô pagando por CPC, ou seja, por clique. O que que eu tô pagando caro? Por exemplo, tem um cara aqui que eu tô pagando caríssimo. Dois e noventa e nove CPC. Meu, isso daqui é horrível, né? Eu tenho que ver por quê. Mas é um vídeo. Ah, é por isso. É porque é um vídeo. Eu tô comprando dados aqui. Eu não estou fazendo venda. Senão eu já pararia isso aqui. Pelo amor de Deus. Doze reais o clique. Tá achando que eu sou o Marcos Zuckerberg. Tem dinheiro, sabe? Tá? Opa! Quantas pessoas visualizaram a minha página de destino? Ah, muito interessante. Ó, no relógio LED já ficou legal, ó. Duas mil pessoas visualizaram a minha página de destino. Olha, isso aqui tá legal pra gente avaliar, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma informação pra cá. Cento e trinta e cinco finalizações de compra. Ah, Luciano, mas por que com a adição ao carrinho não apareceu? Porque o Tata trabalha com landing pages, tá? Bom, eu estou arrumando um jeito de solucionar isso. Quando eu tiver o meu checkout transparente, eu vou ter muito em breve, eu vou ter as adições ao carrinho, vai acabar essa bagunça, aí eu vou poder ver tudo. Mas como eu, no meu caso, não estou mandando direto pro Shopify, eu mando pra uma landing page, depois ele entra no Shopify, eu perco essa métrica. Tá bom? Fica claro isso pra vocês. Mas vamos dar uma entendida aqui, ó. Será que tá certo esse funil? Lembra lá do formatinho do funil, ó? Né? Tecnicamente, eu tenho que ter mais visualizações do que adições de carrinho. Por quê? Porque é um funil. Então vem muito mais pessoas aqui do que aqui. Né? Não estaria certo eu ter, por exemplo, duas mil adições ao carrinho e mil visualizações de conteúdo. Não faz o menor sentido. Vocês estão entendendo isso? Né? Então, vocês têm que começar a ser esperto nesse ponto. Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso bagunça. Deixa eu só colocar isso aqui do lado, que senão eu fico perdidaço. Quantas visualizações eu tive? Duas mil. Quantas finalizações de compra? Para 135. Ah, eu vou falar pra vocês, hein? A média não tá muito legal. Mas, se você for avaliar, eu tenho ali duas mil novecentos e setenta e uma vezes um seis por cento, dá 178. 135. Então eu tive o quê? Uns quatro por cento aqui. Não, um pouquinho mais. Quatro vírgula nove. Quatro vírgula seis. Tá aí, ó. Quatro vírgula cinco. Pronto. Quatro vírgula cinquenta e nove. Enfim. Cara, quatro vírgula cinquenta e nove de pessoas, de percentual, ou seja, de conversão, das duas mil novecentos e setenta e uma pessoas que entraram, pô, quatro por cento aí, ó, entraram em finalizações de compra. Me custou quatro real e vinte e oito cada finalização. Beleza? Quantas pessoas incluíram no pagamento? Cinquenta e duas, gente. Opa, vamos dar uma analisada nesse paguio aqui, ó. Pelo visto, esse produto tá bom. Só tá faltando eu largar a mão desse pão duro e colocar dinheiro nele. Vamos ver aqui? Pera aí, ó. Vamos voltar a analisar aqui pra vocês entenderem, né? Ó, eu nunca mais quero vocês vindo me pedir análise de campanha sem saber o que estão fazendo. Pelo amor de Deus. Assiste essa aula dez vezes, tá? Eu tô me esforçando porque eu não aguento mais vocês vindo com umas dúvidas que... Olha, eu vou falar pra vocês. Então, vamos lá. Olha aqui. Se eu tenho trinta... Se eu tive lá duas mil visualizações, eu tive cento e trinta e três finalização de compra iniciada, eu tô com uma média legal, quatro por cento. E olha só, eu tive setecentos e vinte e cinco aqui, cento e nove... Tá certinho, ó. Se eu tive cento e trinta e três finalização de compra e eu tive... Quanto? Cinquenta e seis? Cinquenta e duas, cara. Inclusões de pagamento. Gente, tá muito perfeito. Tá perfeito isso daqui, ó. Pô, gente, ó. De boa. Tá perfeito. Agora vocês vão descobrir a dor do Facebook, tá? Que é a pior. É a que mais dói. Vocês já vão descobrir. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro da campanha. Mas a maior dor do Facebook é o pixel de compra. Ele não marca, ele não rastreia algumas vezes. Porque não tem checkout transparente. Eu não uso o checkout transparente, ele não rastreia. Se eu usasse o checkout transparente, eu colocaria o pixel escrito pixel de compra lá onde eu quero. E acabou. E aí na página de obrigado. O cara comprou, vai pra uma página de obrigado e acabou. Eu sei que é um pixel de compra. Então eu tenho sofrido muito com isso porque o Facebook não consegue metrificar isso. Mas não tem problema. A gente entende. A gente sabe quanto vendeu. Então você mescla duas informações aqui. Mas, ó. Nós tivemos de 135, 52 pessoas. Cara, a conversão. Gente, olha só. 135, né. Se eu colocar aqui 40%. Olha aí. Eu tive quase 40% de conversão, galera. Ó, fala sério. 39%. 39% de conversão. Pera aí. Se eu... Eu preciso fazer alguma coisa pra não perder esses caras aqui, ó. A conversão tá altíssima. E é por isso que você entra em contato com as pessoas. É por isso que você usa o teu WhatsApp. Vai ser o 3.0 agora. Vocês já vão saber por quê, tá? Não é mais o 2, não. É o 3, tá? É por isso que você usa ele. É por isso que eu vou te ensinar a fazer um funil no main chat. Pra você recuperar essas coisas. Você tem que recuperar, cara. Você não pode aceitar. Apesar que aqui marcou 5 compras, né. Tá ruim. Você não pode aceitar que foram 5 compras. Porque não foram. Foram muito mais. Tá? É que ele não tá marcando aqui. Mas não foram. Então, avaliando as campanhas. Se isso aqui fosse outras campanhas de outros produtos. Eu pausaria todas elas e continuaria só com essa. Essa é a única que tá me dando números confortáveis, tá? Números que me deixam felizes. Mas se você quiser entender as outras, é que essas outras são compras de dados. Entendeu? Elas são campanhas de compra de dados. Mas, se você for ver, visualizações da página com finalizações de compra iniciada, tá quase 10%. Não tá ruim. O que eu preciso fazer então pra ficar milionário aqui? Eu preciso aumentar a visualização de página. Se a métrica é essa daqui, mano, que é isso. É muita coisa, cara. É muita coisa. Tá? 10% é muita coisa. Aqui eu tô com 4% que eu tô fazendo dinheiro. Tá? Imagina aqui. Né? Beleza. Vamos avaliar isso aqui um pouquinho mais por dentro? Vai lá. Mais por dentro desse negócio. Deixa rolar aqui. Deixa rolar. Vamos chegar aqui no início. Pronto. Aqui é um conjunto 151 que vocês estão careca de saber, né? Eu vivo ensinando vocês isso. Ah, Luciano, mas por que você já fechou essas duas aqui? Porque elas estavam péssimas, né? Então eu sei qual que é isso aqui, relógio 2 em 1. Eu sei que isso aqui é um público luxo. É um público comum. E isso aqui é um público aberto. Tá? Ó, dando uma olhada por resultado, se eu for clicar aqui, ó, pra poder ordenar por resultado, eu já vou saber que o relógio 2 em 1 público semi-segmentado tá melhor. Vamos dar uma olhadinha nele? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Eu cometi um erro aqui que eu não coloquei o público aqui no título. Faz parte. Ah, e outra coisa. Eu já tô usando o meu pixel de iniciar e finalização de compra. Ele tá... Eu tô utilizando pra ele, mas eu vou contar esse segredo pra vocês em outra aula, tá? Não vou contar nessa, não. Senão vocês não venham assistir minha aula. Aí não tem graça. Olha como tá a minha segmentação. Um público de 18 milhões de pessoas. Eu coloquei no interesse básico Apple Watch. E aí eu fui limitando aqui, ó. Relógio inteligente. e relógio, tá? Só isso. E eu mandei expandir o público pra 18 milhões. Eu podia tirar isso daqui, ó. Vai cair pra quanto? Vai cair pra uns 810 mil pessoas. Não é ruim também não, tá? Eu tô investindo pouquinho. 810 mil é suficiente pra eu fazer um dinheiro. Mas 18 milhões, nesse caso, é melhor. Eu tô pedindo pra ele procurar pessoas, de acordo com o meu critério, que também tem o interesse, mas que não estão exatamente nessa segmentação. O Facebook é inteligente e tá fazendo isso por mim, tá? Vou descartar o rascunho, porque descartar, né? Não quero alterar nada, enfim. Só tô te mostrando. Bom, então eu sei que esse cara aqui tá bem segmentado, tá melhor que esses outros, tá? Continuando na minha análise. Olha o alcance desse primeiro. Gente, o que que é alcance? Alcance são pessoas novas. Eu alcancei, nesse primeiro conjunto, 49 mil pessoas únicas. Alcance são pessoas únicas, tá? Ah, mas impressões. Impressões é o seguinte. Mais de uma vez essas pessoas viram. No caso, não foi todas, né? Porque só tá com 59 mil impressões. Mas se tivesse com 90 mil impressões, cada uma pessoa dessa tinha visto duas vezes. Então, vamos bater o ouro? Vamos entender as métricas, Fiel. Beleza, gastei 284 reais. Hum, será que eu tô no prejuízo? Vamos continuar analisando? Cliques, 1.800 cliques. O meu CPC 017, tá bom? Olha, minha taxa de cliques, 288. Tá excelente, peraí. Eu não tenho problema de anúncio. Eu não tenho, eu posso ter problema de oferta lá na minha página. Talvez a minha oferta não esteja deixando as pessoas felizes, né? Fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo. Mas, quantas pessoas visualizaram a página de destino? Pessoas únicas, isso daqui, né? 1.408 pessoas. Vamos tentar entender aqui. Quantas finalizações de compras? 63. 63, ou seja, caiu bastante o percentual do funil. Então, tá me saindo 4 reais por finalização. De 63, quantas pessoas iniciaram o pagamento? E colocaram as adições de pagamento? 28, cara. Quase 50%, gente. Ou seja, pra eu fazer mais vendas aqui, aonde que eu devo focar os meus esforços e entender o porquê que não tá acontecendo isso? Aqui, galera. Eu tenho que trazer mais gente, visualizar minha página, porque tá tudo rodando que nem um reloginho. É só eu botar mais dinheiro. Pra visualizar a página, tem duas formas de fazer. Uma estrutura de campanha, trabalhando com lookalike, extraindo o público do vídeo, que é uma coisa que eu já ensinei a vocês. E depois, fazendo uma campanha só pra esse público, pra chegar na página. Ou você larga a mão de cima do Quirama e bota dinheiro. Faz uma escala. Bota dinheiro nesse negócio. É o único jeito de fazer esse negócio crescer, é botar dinheiro. E aí, eu quero ter 100 mil visualizações aqui. 100 mil. Não quero ter 1.400. Pra eu ter 60... Pra eu ter 6 mil pessoas aqui, pra eu fazer... Nossa, trocentas vendas. Eu vou rachar de fazer dinheiro. Porque visualização é barato, gente. Vou ser honesto pra vocês. Vocês vão pagar centavos. É muito barato a visualização. Mas precisa de estratégia. Precisa de dinheiro. Precisa de um main chat. Pra você lembrar a pessoa do anúncio. Entendeu? Precisa de promoção. É por isso que, muitas vezes, você lota o teu main chat com um produto gratuito. Quer ganhar um drone? Digite, eu quero. O cara vai pro main chat. Lá você explica. Você só precisa pagar... Ó, já tô entregando pra vocês, né? Não, isso eu só vou contar na mentoria antes. Mas vocês já entenderam o jogo, né? Então, você tendo essas pessoas no teu main chat, você... Deita e rola, cara. Eu tenho 40 mil pessoas no meu main chat. 40 mil. Tô falando de 40 pessoas não, tá? Só pra vocês saberem. Então, vamos lá. Continuando. Eu começo a olhar isso daqui. E compra. Só que o número de compra aqui tá errado. Ele tá me falando que o custo de conversão foi 142. Por quê? Porque eu gastei quanto? Quanto que eu gastei, galera? Ele tá falando que eu gastei aqui... 248. Dividido por 2 dá 100... 284. Dividido por 2 vai dar o 142 lá que ele tá falando. Tá? Só que não é esse o meu custo por compra. Não é, galera. Não é esse daqui, não. Esquece. O meu custo por compra é bem diferente. Porque eu não tive só essas vendas. Eu... Quando eu não consigo ter a métrica aqui, eu começo a avaliar por onde? Inclusões de dados de pagamento. Eu sei que eu vendi 20 relógios desse daqui. No mínimo, 20 relógios desse daqui. Ou seja, não foram duas. Foram 20. Então, como que eu sei quanto que tá me saindo o meu custo de compra? O meu custo de compra tá saindo... Vamos ver aqui, ó. 284. Então, o cálculo vai ser diferente. Vai ser 284 divididos por 20. 14 reais. Tá? Ah, Luciano, mas esse é o CPA? Filhão, o CPA é o teu custo de marketing mais isso daqui. Mais o valor de conversão. Pra você ter noção do teu CPA. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quanto que eu tô investindo por dia nesse treino? Usando orçamento ao nível de campanha. Esse aqui é um CBO. Já me arrependi. Então, vamos lá. Eu não tô gostando de CBO. Gente, eu tô implicado com esse treino de CBO, cara. Tô implicado. 35 reais diariamente. Tá? Então, por dia... Vamos fazer um cálculo? Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Eu tô gastando 35 reais por dia mais 14. Que foi até agora. São 49 reais. Digamos que eu esteja pagando mais 28 pra entregar o produto. Ou seja, eu preciso de uma venda só pro custo do meu negócio. Eu teria que fazer duas vendas por dia pra eu estar no lucro. Então, esse aqui, ó. O CPA é o teu custo de propaganda. Só que esses 35, ele não tá só naquela campanha, né? Ele tá em mais de uma. Mais um conjunto, tá? Então, é meio que dividido. Mas, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo descobrir uma coisa aqui. Quanto que eu já gastei só nela aqui, ó. Custo... Não, eu vou ter que adicionar. Custo por inclusão de informações, custo por compra. Custo e quarenta... É. É, foi o... Só nela foram os 282. Mas eu não lembro desde quando ela tá rodando. Eu não coloquei a data, né? Ei, coisa bonita. Viu? Por isso que a gente coloca a data aqui, ó. A gente faz o seguinte, ó. Vou ensinar vocês. Vocês nunca cometerem isso. Asterisco é 20... Hoje é 26? 26 do 7. Pronto. Aí eu ia calcular os 284 pelo número de dias que tá rodando. Daí eu ia dividir e eu ia chegar no valor certo, né? Mas o espertão aqui esqueceu de colocar. Viva, né? Três viva pra mim aí no chat, por favor. Eu mereço. Mas, ok. Eu acho que já deu pra dar uma noção pra vocês um pouquinho de análise. Aí, fazendo essa análise aqui, eu começo a entender o seguinte. Ó, essa aqui teve duas compras também. Essa aqui teve uma compra. Informações de adição pagamento. 10, 10, tá? O custo dessa de cima tá mais caro, o pagamento. Apesar de ter tido mais finalizações, ó. Se você for avaliar, eu tive mais finalizações. Inclusões de pagamento também tive mais. E o custo por inclusão tá muito parecido, cara. É isso que é interessante. O custo de inclusão tá muito parecido. E se você for olhar o retorno sobre investimento, eu tô tendo um retorno sobre investimento pior nessa campanha. Metade dessas outras aqui. É com base nessas vendas também, né, gente? Então, assim, não é o real. Eu já mostro pra vocês como que eu calcularia o ROI real disso aqui. E fazendo uma outra análise. Eu tive menos visualizações de páginas aqui. Porém, eu tive um excelente custo de finalização de compra. Esses públicos aqui estão melhores do que esse aqui em cima, tá? Olha que coisa interessante. Quando você começa a colocar na ponta do lápis, Você começa a ver que, cara, apesar desse aqui estar bem, Esses de baixo trabalhando em conjuntos estão melhores que ele. Tá? É interessante ver isso. Tá? Vamos ver aqui, ó. Alcance. Alcançou 49 mil. Esse aqui alcançou 29 mil e teve 32 mil de impressão. Eu gastei 102 aqui, tá? Tive 31 início e finalização. Você leva o mouse aqui e ele já te dá o funilzinho de pixel ali, ó. 10 adições ao site. Por quê? Porque ele não tá capturando. Já avisei isso pra vocês. Mas, ó. Finalizações de compra. Compras no site. Pesquisa e visualizações de conteúdo. Ele já dá um micro funil aqui pra você. Tá bom? 3,33 por finalização. Como saber qual desses aqui eu devo matar? Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar nossa análise. Eu mataria, obviamente, esse primeiro, apesar de não parecer. Exatamente por causa do ROI. Se fosse isso daqui, ó. Se fosse isso daqui, tá? Mas a gente, eu tenho que ter esses números. Eu teria que puxar um relatório mais detalhado por data. Né? Nas datas que eu tive a venda pra saber. Então, aqui, ó. Eu tô pegando do mês de julho. Mas, vamos ver se essa campanha tá... É, não. Essa campanha tá rodando só esse mês mesmo. Vamos ver o vitalício real. Não vai mudar muita coisa. Retorno de investimento. Tá, ó. Esse ROI aqui é o melhor que tem. Porém, não é... Essa não é informação real. Luciano, beleza. Como que eu calculo, então, a informação real? Eu sei que eu tive 20 vendas. Tá? Foram 20 vendas. Então, nós vamos fazer ao contrário. Total de 20 vendas. Aqui são 631 reais gasto nessa campanha. Total. Tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui pra eu ter noção do ROI. Vou abrir três parênteses. Então, eu tive 20 vendas por 631. Ó. O cálculo do ROI é esse aqui, ó. Deixa eu só, só pra vocês aprenderem. Vamos. Cálculo do CPA, cálculo do ROI. Tá? É o teu lucro menos o investimento dividido pelo investimento. Esse é o cálculo do ROI. Então, vamos fazer lá o nosso cálculo do ROI, pra saber se eu tô com ROI positivo? Então, vamos colocar o seguinte, tá? O meu lucro foi 20 vendas vezes 67. Esse foi o meu lucro. Menos o ROI. Menos o investimento, foi 631. 631. Divididos pelo investimento, pelo 631. Eu tô com um ROI de 1,1. Não tá excelente o ideal. Eu vou falar pra vocês, galera. O ideal seria um ROI de 4, 5, no mínimo, no mínimo, 3. Tá? Beleza. Não tô pagando pra trabalhar pelo seguinte. Eu posso, eu tô otimizando meu pixel. Tô no azul. Tô ganhando ali, investindo 100, ganhando 100. Mais ou menos, né? Meu ROI tá mostrando isso daí. Um ROI de 1,12. Só que o lance é que eu começo a ver o seguinte. Falo, cara, como que eu vou escalar esse produto? É aí que entra a estrutura de campanha. Esse produto aqui não tá em estrutura de campanha. Eu estou comprando os dados pra fazer a estrutura de campanha desse produto. Então, a partir do momento que eu coloquei ele numa estrutura de campanha, com vídeo, lookalike, aí eu vou ver o meu ROI explodir. Eu tô trabalhando no azul, porém eu preciso fazer o dinheiro. Ninguém vive só de trabalhar no azul. Você precisa fazer dinheiro. Fechou? Então, basicamente, é isso que eu queria falar pra vocês até agora. Vou abrir pra perguntas. Se vocês têm algumas perguntas, façam. Enquanto vocês fazem as perguntas, eu quero fazer o Merchandise do dia. Vamos lá. Qual vai ser o nosso Merchandise do dia? Pera aí. Window, deixa eu abrir aqui os comentários. Pera aí, pera aí. Vamos fazer o nosso Merchandise do dia. Ó, novidade pros nossos alunos de mentoria. A partir de agora, eles têm essa ferramenta aqui, ó. Quero que vocês conheçam. O Drop Tools. Sabe o que vai ter dentro do nosso Drop Tools? Isso aqui é a nossa paginazinha de mesa. Você pode testar, ó. Sete dias gratuitos aí, ó. Drop Tools, no final com S aqui, tá? .com.br Quem quiser testar, testa o bagulho aí. Você vai poder... Eu já vou mostrar como é que funciona. Mas você, dentro do Drop Tools, você pode procurar interesses pras suas campanhas, interesses semelhantes. Você tem uma calculadora de preço do produto. Então, tem a calculadorinha lá, que tá muito legal pra você usar. Você tem uma pesquisa de concorrentes, tá? E você vai ter também produtos vencedores. E não é só isso, não. Então, dentro do Drop Tools, você vai ter, ó, interesses, interesses semelhantes, cálculo de preços, ou seja, pra você saber cobrar o teu produto. Ah, Luciano, eu pago sete dólares já com a entrega. Então, eu vou dar pra você, ou baseado em lucro, ou baseado em markup, mais ou menos o valor que você tem que fazer de venda, né? Já com imposto, tudo pra você fazer dinheiro, né? Não adianta você ficar ferrado, né? Sem dinheiro. Não pode. Tem que fazer dinheiro. Você vai poder analisar concorrente. Luciano, vem cá, é o concorrente que eu quero analisar. Deixa eu entrar aqui, ó. App.droptools. Deixa eu só entrar aqui, né? Só um minutinho. Pronto. Então, ó, já vou mostrar. Então, você vai poder saber o que que tá vendendo no Brasil. Nós fizemos um sistema que pesquisa dentro do Shopify, pra mostrar pra você o que que tá vendendo aqui, quais os produtos mais estão vendendo. Já vou mostrar como é que funciona. Produtos vencedores. Cara, vai ter toda semana um produto vencedor. Então, vai ter lá o produto, o link dele dentro da AliExpress, a campanha, tá? A campanha que você... Como é que se diz? A campanha que você tem que fazer no Facebook, tá? É isso que vai te ajudar bastante. E como você vai fazer essa campanha? Essas são dicas de produtos que nós vamos dar semanalmente. Já vou te entregar o produto, com campanha, com tudo. Pra você ir pra cima, tá? E, não menos importante, você vai ganhar uma loja de dropshipping. Se você quiser sair do Shopify, você vai poder sair. Vai ter a tua loja aqui no Drop2. Os nossos mentorados já vão ter acesso durante a mentoria de graça. Só pra você entender. E, outra coisa. Você vai ter o nosso WhatsApp 3.0. Nós fizemos um upgrade, né? Foi só pra zoar, né? Mas, então, existe uma ferramenta, o WhatsApp 2.0, que custa 15 dólares por mês, que é excelente. Usei ela há muito tempo. Mas, agora, eu uso a nossa ferramenta própria. A WhatsApp 3.0 vai estar dentro também do Drop2. Pra você metrificar a tua loja, recuperar boleto, tudo. Certinho. E, tudo isso por R$36,90 por mês. Quem é aluno não vai estar pagando, é óbvio, né? Aluno da mentoria tem vantagem. Ou R$277,00 anual, ou R$97,00 trimestral. Só pra você ter noção. Só a nossa loja, tá? Ó, esse aqui é um modelo de loja que vai estar lá dentro, tá? Usando o WooCommerce. Nós vamos entregar uma loja completa. Completa desse jeitinho aqui. Só pra você ter noção. Não é essa a loja, mas é igualzinho essa. Com os produtos já. Você só vai alterar os produtos com o teu checkout bonitinho. E já te ensinando a configurar o pixel do Facebook nas páginas. Pra você poder ver tudo. E você vai poder fazer tanto o landing page, quanto o teu website. Tudo dentro da Drop2. A nossa Drop2 tá violenta, galera. A gente veio pra dominar o mercado mesmo. Tá bom? É isso que eu quero que vocês saibam. E vai estar lá. E Luciano, o que já está funcionando na Drop2? Vamos ver aqui, ó. Tá funcionando o seguinte. Pesquisa por interesse. Vamos supor que você queira vender... Eu trabalho com as cápsulas. Vamos supor que eu queira vender uma cápsula de cálcio. Eu clico em interesse, ele mostra quais os interesses que as pessoas pesquisam quando a gente coloca cálcio. Pera aí. Cálcio. Ó, gente, a gente tem que clicar no botãozinho aqui, tá? Não é aqui. É, eu me confundo nisso. A gente tá melhorando a interface dele. Então, olha que interessante. Tá? Você já pode... José, entra agora lá, José. Já começa a testar. Você já vai ver, ó. Cálcio como. Italiano Internacional. Seleção final de futebol. Roma cálcio. Cálcio. Tudo que as pessoas procuram de cálcio tem aqui dentro. Inclusive os interesses ocultos. Aí você chega aqui e clica em interesses semelhantes e coloca, ah, eu achei lá o cálcio. Eu achei legal. O que que tem de interesses semelhantes? O que que as pessoas, além de pesquisar cálcio, o que que elas pesquisam também dentro do Facebook? Aqui você vai saber, ó. Ferro. Ferro, sódio. Você vai segmentar as tuas campanhas de uma maneira muito mais profissional. Galera, vocês vão fazer muita grana com isso aqui. Vocês não têm noção. Ah, Luciano. Beleza. E preço do produto? Você quer por lucro ou markup? Digamos que você queira por markup. Então você vai colocar o nome do teu produto. Relógio, LED. A quantidade máxima, né? Dele, então, ó, isso aqui vai ter uma aulinha ensinando você a usar, tá bom? Vai ter uma aulinha e essa aula vai estar no ar aí até segunda-feira. Vou colocar um vídeo aqui pra vocês não apanhar. Mas digamos, ah, eu quero vender quatro produtos, tá? O preço dele é R$ 8,20. Eu acho que tem que ser R$ 8,20. Eu acho que é em vírgula. O frete que eu tô pagando é R$ 5,00 de frete. Tá? Aí você vai colocando aqui, tá? Quanto que você gasta de tráfego? Ah, eu tô gastando 35% de tráfego do valor do meu produto, né? Até 40% de tráfego eu aceito. Quanto que você tá pensando em ganhar? Ah, eu queria ganhar 25% até 35% de markup. Quanto que você paga de imposto? 6%. Quanto que paga pro gateway de pagamento? Sei lá, paga de seguro, etc. Eu pago 5% pro gateway de pagamento. Custos extras? Ah, um real que eu pago pro Shopify ou sei lá o que lá. E por venda eu gasto mais um real. Aí eu peço pra ele simular, ele me traz uma coluna aqui, ó. Pra eu vender um produto com essas especificações, o meu valor de venda tinha que ser, ó, 27... Opa, peraí, só tá na minha tela aqui, ó. 27. O meu lucro vai ser 3, mas eu tô ganhando muito pouco. Então eu posso aumentar isso. Você começa, tá, a ter noção do teu preço, gente, pra não tomar prejuízo. É importante você não tomar prejuízo. Eu faço a simulação até 4 produtos, tá bom? Ele vai fazendo a simulação ali pra vocês. Então, é uma ferramenta que vai ter um vídeo explicando pra vocês analisarem. É mais métrica, né, pra vocês analisarem. Mas a vida é essa, filho. Se você não gosta de métrica, você não gosta de dinheiro. Você é honesto pra você, tá? Bom, e tem mais coisas aqui, ó. Você vai ter o seguinte, né? Amém, Wolframan? Fechou, filho? Ó, você vai vir aqui no Drop Tools. Você quer saber os concorrentes. Vamos clicar aqui? Vamos clicar aqui, ó. Concorrente. Fala um produto aí, gente. Vamos descobrir se o povo tá vendendo esse produto no Brasil? Fala um produto aí. Conta pra nós aí. Qual que é o produto? Qual que é o produto? 3, 2, 1. Vai, não falar no produto, eu vou escolher um, então. Pesquisa de concorrentes. Ah, não mudou a cor pra... Enfim. Vamos colocar... Já, Ferson, no início é assim, cara. Você tá comprando dados. É por isso que o Drop, você tem que vir capitalizado. Senão, o bicho pega. Se você não tiver capitalizado, você quebra, velho. Ó, relógio DOM. Pesquisar concorrentes. De novo. Relógio DOM. Aí você clica aqui, ó. Não achei. BB Reborn. Ó. BB Reborn. Pera aí. Aqui tem que ver se o nome tá certo. Não. Então, só Reborn. Pera aí, gente. Tá dando um erro no meu negócio aqui. É. Eu acho que o programador tá mexendo nisso agora. É pra eu pagar a Mico ao vivo aqui. Enfim. Tá. Não funcionou o nosso pesquisa. Infelizmente. Não funcionou. Não tem problema. Não tem estresse nisso, tá. Mas faz parte aí do jogo. É assim mesmo. E depois eu vou mostrar isso pra vocês. Desculpem. É. Acontece isso. Acontece. Faz parte. Depois eu pesquiso aqui, galera. O Pesquisar Concorrentes deu algum bug aqui que não deu certo. Ó lá. Relógio. Aí a gente manda pesquisar e não vai. Aí, ó. Acontece. É. Vocês viram? É. Isso aí. Vamos voltar pra tela. Pera. Aê. Voltar em mim aqui. Fechou? Bom. Alguma pergunta, galera? Pra nós finalizar? Drop Tools vai estar à venda, eu acredito que mais uns 10, 15 dias aí. Fechou? Alguma pergunta? Querem fechar? Deixa eu ver aqui em tempo real. Ó. O maconha 3D aqui, eu já tô ocultando do canal. Esse aí não participa mais. Vamos ver outro. Fechou? Fechou? Isso aí. O que mais? O que mais? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alencar Lana, eu sou o dono. Eu mesmo. Só que sou eu e meus sócios, né? É, mas tava funcionando até agora, Criative. Até agora. Varinha. É que eu acho que eles tão mexendo nisso agora, né? Então, os caras me ferraram. Não, não é mentira não, MVD. O cara fala, o valor da mentira é quanto? Não é mentira não, acredita em mim. Cláudio Renan, pelo amor de Deus, assiste de novo. Ou acessa lá, droptools.com.br. Tá? Dica pra passar mais seguranças na loja. Eu falo pra vocês agora. É você trabalhar realmente com uma loja com design legal, colocar as garantias, os selos de garantia, colocar os cartões de crédito, mostrar que você realmente está trabalhando numa loja séria, colocar contato, telefone, WhatsApp, atendimento. Isso tudo ajuda vocês a crescerem muito. Tá bom? Ah, não é só o meu que não funcionou aqui. É só pra passar vergonha. Faz parte. Não, nós temos o nosso construtor e a gente não tá usando, não usamos o Land Page de Shopify de ninguém. É, então, Márcia. É pra passar vergonha mesmo. É, aqui, ó, eu vou mandar um áudio aqui agora pros nossos programadores, que eles devem estar mexendo. Muito obrigado por vocês mexerem na ferramenta enquanto eu dava aula. Deu pau, viu? Só pra vocês saberem. E não funcionou a pesquisa de produtor. Passei vergonha ao vivo. Estou ao vivo ainda aqui, ó. Só pra vocês saberem. Pronto. Não, não foi não. Professor, nós alunos vamos ter de graça. Os alunos vão ter por um período de graça, sim. Fechou? Então é isso, galera. Ó, se você gostou da nossa live, compartilha com os teus amigos, ajuda a nós. Nós estamos precisando fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro junto. Vamos trabalhar. Vamos trazer gente assistir isso aqui. Eu vou trazer conteúdo pra vocês, tá? Então, assim, é uma troca. Vocês compartilham a live, trazem gente pra assistir e eu dou aula de graça aqui pra vocês. Trago muito conteúdo legal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque, pô, pra mim é um prazer estar aqui dando aula. Eu gosto demais de estar aqui com vocês. E eu quero que vocês saibam o seguinte. Viver dropshipping não é fácil, mas é possível. Nós temos muitos clientes que estão conseguindo. Inclusive, pra você, tá? Pra você que tá aí, ó. Tem um vídeo no meu canal hoje de um cliente nosso que bateu os 100 mil reais brutos. Não foi líquido, né? Até porque pra vender líquido 100 mil tem que ter café no buro. Mas foi bruto em 30 dias. Com a ajuda da nossa mentoria. Se você quiser assistir, manda ver que você vai curtir, você vai conhecer um pouquinho mais dele. Tá aqui no meu canal, aqui no canal mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Meu canal, meu canal. Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Compartilhar a minha tela. Você vem aqui no meu canal, na tela inicial, você clica aqui, ó. É esse aqui, ó. De 100 mil reais em 30 dias com dropshipping. É esse vídeo aqui, ó. Assistam, que vocês vão curtir demais esse vídeo. Fechou? E quem tiver interesse de entrar pra mentoria, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Tradicionalmente, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente tem um 988-09-5659. Entra pra nossa mentoria. Nós temos alunos aí, ó. Tem aluno aqui que comprova que a qualidade é boa, que o conteúdo é bom. E que nós vamos fazer dinheiro juntos, ó. O Val Friedman é meu aluno. Vai fazer 12 mil reais esse mês. E tem vários outros alunos aqui, tá. Tamo junto. Daniel, também te amo, meu irmão. Tamo junto, filho. Vládia, boa noite, boa noite. Ó, quem chegou agora, espera um pouquinho e volta a assistir a aula, tá. Fechou? Muito obrigado pela audiência de vocês. E na sexta-feira que vem a gente se vê. Eu pretendo trazer uma aula muito legal como essa. Até melhor do que essa daqui, porque a gente tá sempre estudando. E eu conto com a tua audiência. Se você puder assinar o meu canal, clica lá naquele simbolozinho lá pra você ser notificado. E indicar também o nosso canal. E venha viver de drop junto com a gente. Ô, Bittencourt. Olha que frase. Gostei aí, ó. Vem viver de drop junto com a gente. Nós somos a maior comunidade de drop do Brasil. Eu garanto pra você. Nós já passamos dos 400 alunos. Nós vamos agora passar dos 600 alunos muito em breve. E uma coisa legal. Se um fornecedor da China estiver zoando com você, os 600 alunos vão lá no AliExpress e vão falar pra ele. Ô, filhão, devolve o dinheiro ou nós vamos negativar a tua loja. Aqui não vão passar perna em brasileiro, não. Ou os caras trabalham direitinho, entregando o nosso produto, ou nós denunciamos eles pro AliExpress e eles perdem a loja deles. Então vamos ver como que funciona o jogo. Uma comunidade de dropship junta, ninguém segura. Vejo vocês na próxima aula. Fui! E aí Fui! 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 Fui!